Deus, teu nome é santo Deus, sem ti não posso viver Deus, a ti eu canto Pois sem ti nada tenho razão de ser Deus é o seu nome Deus é minha vida Deus é tudo que eu tenho Deus é minha alegria Ele transformou minhas lágrimas em sorrisos E tudo o que eu sou Eu devo pra Jesus Cristo Deus, sem ti não sei Aqui na terra Nem mesmo andar Sou dependente de ti Para viver Até pra respirar Deus é o seu nome Deus é minha vida Deus é tudo que eu tenho Deus é minha alegria Ele transformou minhas lágrimas em sorrisos E tudo o que eu sou Eu devo pra Jesus Cristo Deus é o seu nome Deus é minha vida Deus é tudo que eu tenho Deus é minha alegria Ele transformou minhas lágrimas em sorrisos E tudo o que eu sou Eu devo a Jesus Cristo Ele transformou minhas lágrimas em sorrisos Bendito seja o nome do Senhor Que faz maravilhas em mim Bendito seja o nome do nosso Deus Que está hoje aqui Que os meus planos sejam seus planos Que os meus sonhos sejam seus sonhos Quero sempre ao teu lado estar Minha vida vou lhe ofertar Adonai, adorai Bendicei, glorificai Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Que faz maravilhas em mim Bendito seja o nome do nosso Deus Que está hoje aqui Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Adonai, adorai, bendizei, glorificai Adonai, adorai, bendizei, glorificai Adonai, adorai, bendizei, glorificai Adonai Alguém, em algum lugar, está precisando de ajuda. Na solidão, na incompreensão, nas injustiças do mundo, nos desafios dentro de casa. Mas Deus me colocou no seu caminho, e não importa como você começou a história de sua vida, importa sim, como você irá terminá-la. Bendita hora que eu vi o missionário, bendita hora que entrei no santuário, bendita hora que Deus me escolheu, bendita hora que tive um encontro com Deus. Bendita hora que eu vi o missionário, bendita hora que entrei no santuário, bendita hora que Deus me escolheu, bendita hora que tive um encontro com Deus. Bendita hora que Deus me escolheu, bendita hora que entrei no santuário, bendita hora que tive um encontro com Deus. Marvin Maria ouviu a voz do céu e com muito amor ela esclavou, eis-me aqui, a escrava do Senhor, eis-me aqui, a escrava do Senhor. Maria ouviu a voz do céu e com muito amor ela esclamou Eis-me aqui, a escrava do Senhor Eis-me aqui, a escrava do Senhor Maria ouviu a voz do céu e com muito amor ela esclamou Eis-me aqui, a escrava do Senhor Eis-me aqui, a escrava do Senhor Maria ouviu a voz do céu e com muito amor ela esclamou Eis-me aqui, a escrava do Senhor Eis-me aqui, a escrava do Senhor O Deus que eu creio é tremendo Tudo Ele pode fazer Ando com Ele há tempos e sei que Ele tem poder O Deus que eu creio é tudo Para aquele que nele crê O que você precisa Só Ele pode fazer O Deus que eu creio é tremendo O Deus que eu creio é tremendo Tudo Ele pode fazer Ando com Ele há tempos e sei que Ele tem poder O Deus que eu creio é tudo O Deus que eu creio é tremendo Para aquele que nele crê O que você precisa Só Ele pode fazer Deus de maravilhas Deus de maravilhas Encheu minha alma de paz Em minha vida de alegria Deus de maravilhas Deus de maravilhas Encheu minha alma de paz Em minha vida de alegria Deus de maravilhas Deus de maravilhas Encheu minha alma de paz E minha vida de alegria Deus de maravilhas Deus de maravilhas Encheu minha alma de paz E minha vida de alegria O Deus que eu creio é tremendo Tudo Ele pode fazer Ando com Ele há tempos E sei que Ele tem poder O Deus que eu creio é tudo Para aquele que nele crê O que você precisa Só Ele pode fazer O Deus que eu creio é tremendo Tudo Ele pode fazer O Deus que eu creio é tudo Para aquele que nele crê O que você precisa Só Ele pode fazer Deus de maravilhas Deus de maravilhas Deus de maravilhas Encheu minha alma de paz Em minha vida de alegria Deus de maravilhas 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 Encheu minha alma de paz E minha vida de alegria Deus de maravilhas Deus de maravilhas Encheu minha alma de paz E minha vida de alegria Deus de maravilhas Deus de maravilhas Encheu minha alma de paz E minha vida de alegria Encheu minha alma de paz E minha vida de alegria 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 Toda amor E humilhação Ele sofreu por mim Prendos em Suas mãos Pra isso Ele viveu Não existe o maior Que alguém possa sentir Mesmo sendo Deus E tendo em Suas mãos o poder Ele se entregou Por amor Naquela cruz Foi naquela cruz Ele não poupou Sua vida Por mim e por você Naquela cruz Foi naquela cruz Foi naquela cruz Que comprou a minha vida Que comprou a sua vida Por amor Todo mal Ele suportou Pra que eu possa hoje ter Sua vida em mim O que antes Eu não tinha Hoje posso usufruir Hoje posso tocar Mesmo sendo Deus E tendo em Suas mãos o poder Ele se entregou Por amor Naquela cruz Foi naquela cruz Que Ele não poupou Sua vida Por mim e por você Naquela cruz Foi naquela cruz Que comprou a minha vida Que comprou a sua vida Por amor 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 Meu irmão Eu vou te mandar real O mundo me fez sofrer na vida sentimental O mundo jaz do maligno Eu não entendo porque tantas pessoas persistem no sofrimento Minha vida inteira tentei ser feliz no amor Mas ao contrário disso tive sofrimento e dor As pessoas não entendem o que eu quero dizer Que para ser feliz basta somente tu crer O amor de Jesus é infinito e grandioso Você pode sonhar que ele vai realizar Ele é o Deus do impossível E por você tudo fará acontecer Não desista, você vai chegar lá O amor verdadeiro Deus vai te dar Basta agir na sua fé Jesus de Nazaré, seu sonho vai realizar Somos jovens diferentes Somos águias, vamos voar Alçar-nos tão altos e o sonho realizar Somos jovens diferentes Somos águias, vamos voar Alçar-nos tão altos e o sonho realizar Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda É a família reino dos céus Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda É a família reino dos céus Temos um Deus que é nosso Pai Pai da família, reino dos céus Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda É a família, reino dos céus Temos a igreja que é nossa mãe Temos a igreja que é nossa mãe Mãe da família, reino dos céus Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda É a família, reino dos céus Temos você que é nosso irmão Temos você que é nosso irmão Temos você que é nosso irmão É a família, reino dos céus Nós temos uma família linda Nós temos uma família linda É a família, reino dos céus Seja bem-vindo a nossa família Seja bem-vindo a nossa família Seja bem-vindo a nossa família É a família, reino dos céus É a família, reino dos céus É a família Reino dos céus Reino dos céus Esquadrão como rolo compressor Vai passando por cima do invasor Destruindo a barreira da desinformação De favela em favela, becos e vielas O esquadrão vai subir, evangelizando na favela Guerreiros de crise, separação da nadis Rico pobre ladrão, atravessa os livros Leva informação em formação, força, união, dedicação Esses são os mandamentos do grande esquadrão De nação em nação, em QJ conquistando a multidão Sou homem sentimental em destruição Só te falo uma coisa meu irmão Você tem o direito de ser feliz Mas Deus não te criou pra ser infeliz A guerra do mundo, isso todo mundo vê Evangelizar, almas resgatar A nossa missão é te salvar Cristo está à frente deste batalho Exército guerreiro chamado esquadrão A gente não para, a gente segue em frente Aqui é o esquadrão batendo de frente Minha vida consiste em ser o mesmo homem Após uma vitória, após uma derrota Mas no esquadrão ninguém respira derrota Quando estou evangelizando eu não fico parado Com os vivos em minhas mãos, sempre engatilhados Caminhando lado a lado com meus aliados Leva minha vida sempre olhando para o alto Enxergando claramente o que tem que ser Mas na minha vida eu não luto pra perder Na minha veia corre o sangue e a QJ aqui é pra vencer Compaixão com outro jovem na jornada Só que amor de alma na palavra revelada Tanto tempo vivendo infeliz Se liga cidadão, você merece ser feliz Porque é a dor, eu digo a Deus, pode crer Pois saber amar é o dom de Deus O amor não tem idade Esquadrão batido de frente com a criminalidade Resgatando vários jovens da marginalidade Com muito amor no coração não apontamos defeitos Pois sabemos que o amor cobre todos os defeitos E que a J tá na parada pra te livrar dos erros Esquadrão fosse resgate, revolução Batendo de frente contra esse mundão De geração em geração evangelizando a multidão Mostrando pra esse povo a verdadeira solução A palavra revelada em comunhão Falar mal do meu estilo, isso não é a solução Em verdade eu vos digo, doutrina não é isso Doutrina revelada é Santa Ceia aos domingos Fonte de força, pois Jesus é contigo Para destruir as tentações do inimigo Como o exército ou o povo do Egito Esquadrão vai resgatar você também desse abismo Evangelizar, almas resgatar A nossa missão é te salvar Cristo está à frente deste batalhão Exército guerreiro chamado Esquadrão Evangelizar, almas resgatar A nossa missão é te salvar Cristo está à frente deste batalhão Exército guerreiro chamado Esquadrão Desde quando te conheci Não sou mais a mesma Com você, amiga, eu aprendi A ser eu mesma Viver sorrindo e cantar Com alegria Adorar o nosso Rei Jesus Em sua companhia Deus me deu a honra Deus me deu a honra De te encontrar Pela nossa amizade Vou orar Viver sorrindo e cantar Com alegria Adorar o nosso Rei Jesus Adorar o nosso Rei Jesus Em sua companhia Na mesma visão vamos adorar Em oração eu vou buscar A Deus me desceber pela nossa amizade Reino dos céus é o nosso lugar Me dê a honra Me dê a honra Me dê a honra Me dê a honra Vamos cantar Enviada do Senhor Jesus Você veio pra me completar Na mesma visão vamos adorar Em oração eu vou buscar A Deus me desceber pela nossa amizade Reino dos céus é o nosso lugar Me dê a mão, vamos cantar A piada do Senhor Jesus Pra me completar Desde quando te conheci Não sou mais a mesma Com você, amiga, eu aprendi A ser eu mesma Viver sorrindo e cantar Com alegria Adorar o nosso rei Jesus Em sua companhia Deus me deu a honra De te encontrar Pela nossa amizade Vou orar Viver sorrindo e cantar Com alegria Adorar o nosso rei Jesus Em sua companhia Na mesma visão vamos adorar Em oração eu vou buscar A Deus interceder pela nossa amizade Reino dos céus Reino dos céus é o nosso lugar Nosso lugar Nosso lugar Nem de eu não vamos cantar A piada do Senhor Jesus Você veio pra me completar Você veio pra me completar Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Diz a Bíblia revelada Que o inimigo vem contra você por um caminho E foge de você por sete caminhos Desesperado Ele foge Porque não esperava encontrar a sua frente O arcanjo Miguel Preste atenção Ele chegou Ele chegou Com a espada na mão Para jogar o inimigo no chão Para jogar o inimigo no chão Ele chegou Ele chegou Ele já está aqui O arcanjo Miguel Levantou sua espada Para o inimigo fugir Eu quero nesta canção homenagear ao arcanjo Miguel A força do ministério profético Que faz das profetisas e profetas de Deus Guerreiros vencedores Derrubadores de qualquer inimigo Porque eles têm O arcanjo mais poderoso da terra O arcanjo Miguel Que vai à sua frente Que toma as suas dores Que abre os seus caminhos Com sua espada na mão O arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Com seu exército O arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Com seu poder Com a espada na mão Ele vai guerreando E você tem a visão Da glória de Deus Na sua vida E o inimigo no chão Por sete caminhos Ele vai fugir De você De você E vai voltar De onde veio Por que o arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Entrou na sua batalha Pra te defender O arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Com seu exército O arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Com seu poder Com sua espada Com sua espada na sua batalha Com seu exército E você tem a visão Da glória de Deus Na sua vida E o inimigo no chão O inimigo no chão Debaixo do seu pé Você tem o remoto Tem safado O arcanjo Miguel É vencedor pela fé O inimigo no chão E a vitória E a vitória nas mãos Com safado de fogo Você tem o remoto É um campeão O inimigo no chão Debaixo do seu pé Você tem o remoto Tem safado O arcanjo Miguel É vencedor pela fé O inimigo no chão E a vitória nas mãos Com safado de fogo Você tem o remoto É um campeão Por sete caminhos Ele vai fugir De você E vai voltar De onde veio O quê? O arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Pra te defender O arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Com seu exército O arcanjo Miguel Entrou na sua batalha Com seu poder Com a espada Com a espada na mão Ele vai guerreando E você tem a visão Da glória de Deus Na sua vida E o inimigo no chão O inimigo no chão Debaixo do seu pé Você tem o remoto Tem safado O arcanjo Miguel É vencedor pela fé O inimigo no chão O inimigo no chão E a vitória nas mãos Com o sapato de fogo Você tem o remoto É um campeão É um campeão É isso aí Tem que usar Sapato de fogo mesmo O sapato do poder espiritual O arcanjo Miguel Vai à sua frente Com a espada desembainhada Os anjos de Deus Acampando ao seu redor E você marchando Com o sapato de fogo Não tem pra ninguém Olhei para os dois lados E pensei em desistir Pensei que a vida era fácil Mas não é bem assim Mas hoje estou aqui Firme e forte na fé Mandando essa ideia Pra quem não conhece Jesus de Nazaré Hoje em dia muitos veem Que o mundo roda em torno do dinheiro Mas foi jejum Jejum e oração Em verdade eu consegui Que o mundo roda em torno A tua oração O diabo com a minha vida Pode crer e não debocha Provérbios 30, 19 Hoje somos rocha Só posso até tentar fugir Viajar pra bem longe Será história em quadrinho Tipo super-homem Mas essa vida de herói É só ilusão Do que adianta ganhar o mundo E não ter a salvação Jesus é a verdade A porta estreita é meu irmão Creia em Jesus Você vai resistir às tentações Hoje somos amigos Tipo um aliado Jesus morreu por nós Lá na cruz do calvário Sua morte foi dolorida Mas foi cheia de um som IPC, Império Cristão Proclamando pro caminho Para a salvação IPC, Império Cristão Proclamando pro caminho Para a salvação O único caminho é Jesus E nele você pode confiar O único caminho é Jesus E nele você pode confiar Reconhecido no mundo E até no inferno Aqui na terra não te salvo Não é só ferro e nem seu terra Sempre do nosso lado E sempre presente Em qualquer quebrada Jesus é a unipresente Se tu vacila E não evangeliza Desculpa sobre isso Eu só lamento Perdoa a visão do reino Dos céus Dos dez mandamentos Toma isso em que vão Pra tirar o tiratema Que ele diga Igual sua cruz Com suas próprias pernas Mas aquele que nele crê Não pereça Mas tem a vida eterna Foi desse jeito Foi desse jeito Que ele deixou A minha voz usou os outros Como ele nos amou Mais cedo ou mais tarde Ele vai voltar Quando tu menos esperar A chapa vai esquentar Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Os quatro cantos Saberá que Jesus Cristo é Jeová O nosso rap é desse jeito Imperecível Família é IPC E Jesus Cristo Lá cima é destruição Tudo isso que destrói Jesus morreu por mim Até pelos boys Se eu fosse você igual Não ficava aí parado Preste atenção E eu saber nosso recado Preste atenção E eu saber nosso recado Único caminho é Jesus Nele você pode confiar Único caminho é Jesus Nele você pode confiar No mundo não tá fácil pra ninguém Tô ligado Uma pá de pay de break Conto pra trançar o lado Menino de 15 anos Vai de mercado e faz a cena Menino de 12 anos Engravidando É uma pena Creia Esse alimento seus ideais Alimento sua esperança Condenação jamais Entregue seu caminho A Deus o mais Ele faz Sonhar meu irmão Pode crer Não custa nada Não cobiça o que é do próximo Não tu cai É desgraça Se ligou na ideia Se ligou meu rapaz Entregue a sua vida A Deus o mais Ele faz Só disso tudo Isso pra você poder pensar Que tipo de vida Você vai querer levar Uma vida de frustração Ilusão, decepção Ou uma vida do lado do rei Desfrutando a salvação Ou uma vida do lado do rei Desfrutando a salvação Único caminho é Jesus E nele você pode confiar Único caminho é Jesus E nele você pode confiar Único caminho é Jesus E nele você pode confiar Único caminho é Jesus E nele você pode confiar